E no final do último episódio de One Piece tivemos essas duas pequenas cenas, uma do Kid chegando na ilha do Shanks e a outra do Garpe indo pra ilha do Barba Negra resgatar o Kobe. Meu amigo, se prepare, porque no próximo episódio lágrimas rolarão, corações serão destruídos e só os fortes sobreviverão. E aí